Somos a Itaúsa, uma holding brasileira de investimentos com mais de 45 anos de trajetória. Atuamos em segmentos relevantes para a economia. Temos um portfólio formado por marcas que lideram seus mercados e estão presentes em mais de 50 países. Orientamos as empresas do nosso portfólio nas decisões estratégicas, financeiras e sociais. Compartilhando nossa cultura de governança, valores éticos, atenção à gestão de riscos, valorização das pessoas. Disciplina na alocação de capital e foco na criação de valor no longo prazo. Conduzimos nosso portfólio com integridade e transparência. Para nós, ética é um valor fundamental e inegociável. Está presente em todas as decisões de investimentos. Temos um programa de compliance que orienta nossos profissionais e empresas e minimiza riscos que possam impactar a sustentabilidade dos negócios. Praticamos o desenvolvimento com responsabilidade. Adotamos boas práticas de sustentabilidade corporativa e estimulamos as empresas do nosso portfólio a também evoluírem nas suas práticas ambientais, sociais e de governança. Integramos os mais importantes índices e iniciativas de sustentabilidade no Brasil e no exterior. Unimos talento e conhecimento. Contamos com profissionais competentes em suas áreas de atuação, alinhados à nossa cultura. Prezamos pela meritocracia e incentivamos a diversidade. E o resultado de tudo isso não poderia ser diferente. Geramos valor hoje para que se perpetue no futuro, para a sociedade, nossos colaboradores e acionistas. Estamos atentos às mudanças, entendendo que a evolução é um processo contínuo, comprometidos com o futuro e com a criação de valor de longo prazo. Transformando oportunidades em grandes negócios, com seriedade, ética, disciplina e confiança. Temos orgulho da nossa história. Acreditamos que nosso trabalho faz a diferença. Nos negócios, na sociedade. Itaúsa, aqui investimos no futuro.